Na Rua Grande, a cena é como se não estivéssemos atravessando uma pandemia Uma intensa movimentação de consumidores Se uma das recomendações é evitar aglomerações, aqui se torna praticamente impossível Reparem também na quantidade de vendedores ambulantes e de produtos tomando conta da via A Letícia revela que tem sido difícil ter que disputar espaço no local com o comércio informal A gente ficou dando bastante no caminhar e fica difícil de transitar A presença de vendedores ambulantes na Rua Grande é proibida As fiscalizações no local, que tem o intuito de impedir o comércio informal, são de responsabilidade da Blitz Urbana Temos também o entendimento de que muitas famílias buscam o seu sustento através do comércio informal na Rua Grande E nesse intuito temos dialogado com a classe, através do sindicato, buscando uma solução Para que possamos chegar a um ordenamento, fazendo assim cumprir o código de postura da nossa cidade Outra situação flagrada por nossa equipe de reportagem aqui no principal centro comercial de São Luís É a resistência por parte de algumas pessoas em seguir as recomendações sanitárias Principalmente no que se refere ao uso de máscaras Um comportamento que pode facilitar a contaminação pela Covid-19 Esta mulher estava transitando pela Rua Grande sem máscara O seu Edmilson também estava sem a proteção, que é considerada essencial Eu já tive, meu corpo criou anticorpos Não precisa usar fora, usar mais dentro Para respeitar os estabelecimentos naquela lei Mas fora não usa assim não A Valéria só colocou a máscara no rosto Depois de ter sido abordada por nossa equipe Só que é por causa do calor também, saca assim O povo e a gente ir para lá e para cá E às vezes eu tiro